Fala, galera! Fala, nação! Pessoal, pra você que quer assistir esse jogo aí entre Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro hoje, vou ensinar você aqui como você vai fazer pra você estar assistindo esse jogo aí. Vou te dar três opções pra você estar conseguindo assistir, valeu? Mas, primeiro de tudo, você vai me ajudar aqui. Tão importante quanto você assistir esse jogo, é a sua moral que você vai me ajudar aqui, valeu? Você vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra todas as notificações, até mesmo porque no próximo sábado o Flamengo joga de novo, não terá transmissão em TV aberta e você vai precisar aqui da minha ajuda pra você assistir o próximo jogo, valeu? Então você vai fazer isso, compartilha também com seus amigos pra você fazer com que eles consigam assistir o jogo também do Flamengo com imagens, valeu? Vou te dar três opções, vou te explicar aqui detalhe cada uma, como que você vai fazer pra você conseguir assistir. A melhor opção fica a seu critério, valeu? Já vou indicar pra vocês aqui um Facebook, um Instagram e um link de um site. Já adianto pra você, pra você que tá com a internet meia boca, aquela internet não muito boa, a melhor opção é o Instagram, que não requer uma internet não muito boa e a imagem é show de bola, valeu? Então é isso, lembrar mais uma vez, se inscreve no canal aí, deixa seu like e amanhã quando eu postar o vídeo aqui de notícias do Flamengo, eu quero a sua participação, quero que você comente no vídeo de amanhã cedo aqui que você conseguiu assistir, valeu? Fechado? Dá essa moral aí, vamos lá. O Facebook tá na descrição, Nação Urubu 81, Nação Urubu 81, transmissão lá por esse Facebook. O Instagram que vai transmitir é esse que tá aqui na tela, você vai lá, na hora do jogo, cinco minutos antes de começar o jogo, vai estar transmitindo, no intervalo a transmissão sai e depois volta no início do segundo tempo, cinco minutos antes, valeu? Pelo Instagram e pelo site, vou deixar o site, vou mostrar pra você aqui como que você vai fazer pelo site, tá? Você vai clicar lá no primeiro comentário fixado, tem o site, você vai clicar, quando você clicar, ele vai te direcionar pra essa página aqui. Aí vai ter duas opções, um e dois, você clica na número um aqui, se ele te levar pra outra página, igual aconteceu aqui, você vai fechar, você sabe que é outra página, é quando ele te direciona pra outro lado, aí você volta na página anterior, ele tá ali, certo? O jogo ainda não começou, 0x0, aí, onde eu tinha clicado a primeira opção, ficou vermelho, então já tá aqui pra mim abrir, é só dar o play aqui, tá rolando um jogo ali que não é o do Flamengo ainda, ele vai carregar, e é isso, valeu? Então, ele demora assim, primeiro, na primeira abertura, a hora que tocar aqui, começa a rolar a bola e vai embora, você vai assistir normalmente numa boa. Agora, se a sua internet não for 100%, esse, olha, o jogo tá rolando, se a sua internet não for muito boa, esse link que eu tô deixando na descrição, ele vai travar um pouco, então a melhor opção é o Instagram, se você tiver uma internet mais ou menos, valeu? Então é isso, se inscreva no canal aí, deixa seu like, compartilha com todo mundo, espero você aqui amanhã pra dar aquela moral, falar que você conseguiu assistir, valeu? Saudações do Bruneiro, salve o Flamengo sempre, tamo junto, nação!